Finalmente chegou um grande dia, hoje é dia de apresentar o GLR para a galera, é dia de eu encontrar os meus amigos, de encontrar a galera que tem acompanhado a série do GLR, olha isso daqui, vem comigo, porque hoje ele vai ser animal. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.